Bom, pessoal, boa tarde. Nós vamos dar início ao seminário do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, da ESAUC. Hoje a gente tem a honra de receber a doutora Marcela Oliana Silva. Ela é bacharel licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre e doutor em Ciências Biológicas e Biofísica pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Também realizou pós-doutorado no Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research e no Berlin Center for Genomics in Biodiversity Research, com financiamento da Marie Curie. Atualmente ela é bioinformata sênior no Wellcome Sanger Institute e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre divulgação científica, crowdfunding e bioinformática. Marcela, muito obrigado por ter aceito o convite. A palavra é sua. Oi, gente. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Que bom. Sim, sim. Fernando e pessoal, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Obrigada a vocês todos que estão aqui sexta-feira às quatro da tarde para me ouvir. Por favor, me interrompa qualquer minuto que vocês quiserem, a gente pode fazer a conversa bem dinâmica. Então, o pessoal pediu para eu falar particularmente sobre divulgação científica e o crowdfunding durante o meu doutorado. Vou falar, vou falar também sobre os projetos que estou trabalhando agora no momento, brevemente. Aí, depois, quem quiser mais detalhes científicos e etc., sempre pode me escrever, a gente pode conversar. Então, eu vou compartilhar uma telinha aqui. Todo mundo vendo meu slide? Sim, sim. Ótimo. Então, pessoal, como o Fernando falou, eu fiz biologia na UFSC, então comecei fazendo iniciação científica lá, e aí a gente vai em congresso, coisa e tal. Fui fazer meu mestrado e doutorado na UFRJ. Então, durante o mestrado e doutorado, eu trabalhei com o transcriptome, depois com o genoma do mexilhão dourado, que é uma espécie invasora, então vou falar um pouco sobre ele. Depois disso, então, eu escrevi um grant da Marie Curie, né, e consegui o financiamento. Fui fazer um postdoc na Alemanha, fiquei dois anos lá, trabalhando com genômica e evolução de bicho preguiça. Então, durante esse meu primeiro postdoc, eu me envolvi com um consórcio que se chama Vertebrate Genomes Project, e aí, a partir disso, junto com os membros do consórcio e tal, eu entrei para um outro consórcio que se chama Daring Tree of Life, que é onde eu trabalho hoje, e trabalho no Wellcome Sanger Institute, sou bem em formato Sanger lá, e a gente está sequenciando todos os organismos eucarióticos do Reino Unido e da Irlanda. Então, fazendo a genômica da Grã-Bretanha e junto com a Irlanda, e eu sou TED Fellow também, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, durante o meu doutorado, que foi o genoma do mexilhão dourado, porque é uma espécie invasora super agressiva, não sei se vocês conhecem, eu vou passar um videozinho de três minutos para a gente conhecer um pouco a história do mexilhão dourado. Então, aqui é a hidrelétrica em Nijupiá, e aqui é uma grade, e vocês conseguem ver, são vários mexilhões dourados agregados nessa grade, né? Então, o mexilhão dourado é uma espécie invasora super agressiva, que veio em água de lastro, de navios vindos da China, chegou aqui no início da década de 90, no Rio da Prata, na Argentina, e subiu até o Pantanal, levado por barcos que também iam para festivais de pesca, então o pessoal de Porto Alegre, ali do sul do Brasil, com os barcos incrustados com o mexilhão, botavam no carro, iam para o Pantanal e acabaram dispersando o mexilhão por várias águas doces diferentes. Então, o meu orientador de doutorado, Mauro, ele trabalha muito com biotecnologia também, então a gente tinha alguns objetivos com esse doutorado, o meu doutorado em si era fazer a genômica do mexilhão dourado estudar a biologia evolutiva e comparativa de moluscos e do mexilhão, e o Mauro tem o objetivo de tentar desenvolver uma estratégia biotecnológica de controle, né, então ele tem uma startup que se chama Biobiro, e eles estão trabalhando agora com várias sequências específicas, com promotores do genoma, e tentando fazer cultura de célula, e tentando fazer, atingir certos genes, estudar a expressão deles, estudar a função deles para ver se é possível desenvolver essa estratégia de controle. Então, e essa aqui é a publicação final do meu doutorado, e porque essa espécie é uma espécie, é uma espécie invasora séria, né, e a gente estava, eu diria que a gente estava num outro momento no Brasil, naquele momento, em 2014, a gente viu também nesse projeto uma oportunidade de fazer divulgação científica, porque o Mauro, principalmente, ele já era muito envolvido, ele tinha um blog, ele tem um blog no Science Blogs, e quando eu comecei a fazer mestrado, doutorado com ele lá, ele começou a me incentivar a escrever também, então foi super legal, comecei a fazer um blog, e aí quando a gente decidiu que meu doutorado ia ser finalmente o genoma do mexilhão dourado, a gente falou, poxa, tá aí uma grande oportunidade de fazer o pessoal, as pessoas participarem do projeto também, porque todo mundo vai querer ajudar a, digamos, salvar as águas da Amazônia do mexilhão, né, ou estudar uma espécie que pode ser uma espécie que pode impactar a biodiversidade das nossas águas doces, né, então tá aí dizer, salvar a Amazônia já é uma simplificação para divulgar o projeto de uma certa forma, né, então a gente decidiu juntos, falou, pô, as pessoas vão querer colaborar, vamos fazer um crowdfunding, e a gente fez um crowdfunding, então o crowdfunding do genoma do mexilhão dourado, que a gente hospedou na plataforma do Catarse, então a ideia aqui foi fazer um vídeo explicativo do mexilhão, a minha melhor amiga fez as ilustrações do vídeo, então tudo deu certo, assim, ao mesmo tempo, porque ela é ilustradora, né, então ela faz isso como profissão, e ela nos cobrou um preço super camarada na época, e a gente fez um vídeo super legal de animação para divulgar o projeto, como vocês conseguem ver aí, a gente teve 346 apoiadores, arrecadou mais ou menos 40 mil reais, que dá para pagar sequenciamento, né, imagino que vocês trabalhem com sequenciamento, devem saber que essas coisas não são baratas, então eu vou mostrar para vocês rapidinho esse vídeo que ficou super famoso e que foi o vídeo da divulgação do crowdfunding, tá? Oi, meu nome é Marcela e eu faço doutorado em biofísica no Laboratório de Biologia Molecular Ambiental da Universidade Federal... Tá em tela grande para vocês? Não, Marcela, tá aparecendo a sua apresentação, mas tem que compartilhar a tela do vídeo. Ah, como que eu faço isso? Ah, vou ter que, tipo, parar de compartilhar aqui... Isso. Boa. Vou apresentar para vocês nosso projeto de pesquisa, que é o sequenciamento do genoma do mexilhão dourado. Bom, todos vocês já devem ter visto um mexilhão. Eles são uma delícia marinara ou com espaguete. O que estudamos é este aqui, bem pequeno, com mais ou menos um centímetro e que não é comestível e está causando um monte de problemas. Ele veio da China, em água de lastro, que é a água que os navios cardeiros carregam entre portos quando estão vazios. Quando ele chegou na Argentina em 91, rapidamente se espalhou pelas águas continentais do Sul da América do Sul, Uruguai, Paraguai e foi subindo. Em 2001, já estava em Itaipu, na Lagoa dos Patos, nos rios Paraná, Paraguai e no Tietê. Hoje, ele já está no Pantanal, bem perto dos rios da Amazônia. Essa pesquisa faz parte de um projeto maior para não deixar ele chegar até lá. Sabe, esses mexilhões levaram o crescer e multiplicar muito a sério. Eles crescem um do lado do outro, um em cima do outro, um por baixo do outro. Eles crescem, crescem e crescem. Em um ano, eles podem passar de 5 mexilhões por metro quadrado para 150 mil mexilhões por metro quadrado. Assim, eles entopem tubulações de estações de tratamento de água, de turbinas hidrelétricas, grudam nos cascos de barcos e navios, nos galhos de árvores, até mesmo na concha dos ônios, que são outros bivalves nativos que não conseguem mais abrir as suas conchas por causa do peso e morrem. Mas o pior não é isso. Sem predadores naturais, eles se adaptaram ao clima tropical e só fazem 3 coisas. Comer, dormir e namorar. Não necessariamente nessa ordem. Namoram mais do que dormem, mas comem mais ainda. Comem tanto, filtrando a água, que fazem as algas desaparecerem. Os peixes comem mexilhões, se enchem deles. Mas esse bicho é difícil de digerir e até mesmo os peixes podem morrer de indigestão. Chamam o mexilhão de engenheiro de ecossistemas, porque onde ele entra, ele muda tudo, só que pra pior. Na verdade, ainda sabemos muito pouco sobre eles. Mas sabemos, por exemplo, que o mexilhão se adere a qualquer superfície, porque tem um bicho muito forte que é produzido pela glândula do pé. Mas isso só não é suficiente. O que o pé desse mexilhão tem em especial? Este é o tipo de pergunta que queremos responder. Queremos estudar seu gênese e DNA para podermos conhecê-lo melhor. Mas tudo isso custa muito dinheiro. E é por isso que precisamos de sua ajuda. Nosso laboratório já sequenciou uma parte do genoma desse mexilhão, chamada transcriptoma. E agora queremos sequenciar o seu genoma inteirinho. E o que você ganha com isso? Além de todo o nosso amor e carinho, e de livrar o ambiente amazônico desta praga, vamos colocar o seu nome, o nome dos doadores, nos genes e proteínas que forem descobertos nessa pesquisa. Por exemplo, o meu nome é Marcelo Oliano. Assim, se eu descobrir uma proteína legal, ela se chamaria ulianina. Quanto mais você doar, maior a sua chance de ter um supergene, uma superproteína ou uma superenzima nomeado em sua homenagem. Meio nerd, né? Mas já pensou? Uma enzima joanase? Eu acho demais. No Catarse, se não atingirmos a meta esperada, o dinheiro volta pra você e ficamos sem tostão. Por isso, chame seus amigos para nos ajudar a sermos o primeiro grupo brasileiro a sequenciar o genoma de um organismo complexo. Se tiver mais alguma dúvida, entre no site do Catarse ou escreva pra gente. Estaremos mais do que disponíveis para explicar a você um pouquinho desse mundo científico fantástico em que vivemos. Obrigada. Gente, fazia tempo que eu não assisti esse vídeo. Ele é bem legal, né? Eu acho bem legal. Então, aí, seguinte, então a gente fez esse crowdfunding, fez esse vídeo, colocou ele no ar e aí lá no site do Catarse você preenche o site, explica, né? Explica o que você vai fazer, explica como é que você vai dar as recompensas e coisa e tal. Eu imagino que nesse momento a maioria de vocês já conheçam o que é crowdfunding, né? Na época, só tinha tido um crowdfunding científico antes do nosso. Então, foi uma coisa, assim, era super nova, né? E a pessoa começou, ah, as vaquinhas e tal. Então, saiu, ficou bem famoso, assim, na mídia tradicional, eu diria. E, assim, quando vem uma, começa a vir todas as outras uma atrás da outra, assim. Aí o pessoal quer saber o que que tá rolando, o que a gente tá fazendo e tal. Então, saiu na Super, na Ciência Hoje, no Globo, saiu na mídia internacional. E foi muito interessante, assim, porque foi um sucesso de mídia e, pra mim, um aprendizado tremendo, porque, assim, primeiro eu não esperava, a minha caixa de e-mail tava lotada todo dia com perguntas, assim. E é tão interessante porque as perguntas são muito interessantes, né? As pessoas começaram, assim, poxa, esse projeto é tão legal, mas se ele é tão importante, por que que o governo não financia? Então, eu lembro que eu tive uma conversa, assim, com uma moça e ela, na verdade, como que os cientistas são financiados no Brasil? Então, abriu uma série de questões que as pessoas nunca tinham se perguntado, né? Que, na verdade, não sabiam. Então, abriu a prerrogativa e a possibilidade de a gente falar sobre financiamento de pesquisa, sobre o fato de que nós somos bolsistas na maior parte do tempo e não trabalhadores, e como que a ciência é financiada, de onde é que vem o dinheiro, quanto dinheiro que vem. Então, eu acho que foi, assim, além de ser, assim, de a gente estar expondo e falando sobre essas questões pras pessoas, foi um aprendizado pra mim também, no sentido de conseguir me expressar e de explicar todas essas coisas pras pessoas. Então, foi super, super legal, assim, foi muito intenso, tá? Então, tava lá lidando com toda a bioinformática do processo e, ao mesmo tempo, fazendo muita divulgação científica. Então, foi uma época muito intensa de trabalho, assim. E aí, as coisas, né, assim, as coincidências acontecem. E, naquele ano, o TED Global foi no Brasil também, né? Então, o TED tem essa fellowship. Então, tem os TED Fellows, que eles selecionam de 20 a 40 pessoas, dependendo se tem uma chamada ou duas por ano, geralmente tem duas, pessoas no mundo que eles acham que tem ideas worth spreading. E, nesse ano, em 2014, como eles estavam vindo fazer o TED aqui, eu acho que eles conversaram bastante com a mídia local também. Tanto que, um dia, eu tava trabalhando no laboratório e recebi o e-mail do TED. Daí, tu fala assim, ah, é spam, né? E aí, o e-mail dizendo que, ah, a gente ouviu falar sobre você, o seu projeto e tal, a gente tem uma fellowship, será que você não gostaria de aplicar? Isso não quer dizer que você vai conseguir a fellowship, porque tem muitas aplicações e tal. Mas eu acabei aplicando, passei por todo o processo e foi super legal, assim. Então, em 2014, eu fiz, eu dei uma TED Talk, né? Nesse TED Globo que foi no Rio. E a TED Fellowship, ela é pra sempre, né? Então, o time dos TED Fellows, eles trabalham pra ajudar a gente nas nossas carreiras. Sendo que as nossas carreiras, elas não são questões individuais nossas, né? Então, o trabalho dos TED Fellows é algo que tem que envolver e ser mais importante para o mundo, e não somente pra ele. Não é assim, ah, um TED Fellow é uma pessoa de seis anos que já tem uma graduação em matemática e física. Não, tipo, isso é muito interessante, a pessoa é uma pessoa super interessante, mas é importante que o TED Fellow seja alguém que trabalhe pelo coletivo, assim, né? Pela melhora do mundo nesse sentido. Então, é uma fellowship muito legal, então a gente tem, como falei, ela é pra sempre, então tem contato com os outros fellows sempre, e é um grupo muito diverso de pessoas, né? São artistas, ativistas, jornalistas, cientistas, então isso faz com que a experiência seja muito rica. E a gente tem muitas oportunidades de falar com a mídia, de escrever, e é aquela coisa, a gente tem mais oportunidades do que tempo, então, mas é uma experiência maravilhosa, e eu quero dizer que, pra qualquer um de vocês que tenha muitas ideias, muitos planos, esteja executando esses planos e queira ajuda, né, global aí, e queira mostrar o projeto globalmente, aplique pra ser um TED Fellow junto conosco, e eu posso responder mais perguntas sobre isso, quando que vocês tiverem. E, então, assim, falando e terminando um pouco essa parte da divulgação científica, eu queria que a gente conversasse aqui e falasse um pouco sobre alguns insights, assim, sobre algumas questões, né? Então, eu fico pensando, assim, preparando essa palestra, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que em 2013, 2014, a gente tava em um outro momento, assim, eu fico pensando como que esse projeto seria recebido se ele fosse feito hoje, sabe? Eu gosto de pensar que, na verdade, esse momento de desinformação intensa que a gente tá vivendo na internet, ele é, na verdade, uma pequena parcela das pessoas que é muito barulhenta, né? Então, eu gosto de pensar que, na verdade, o retorno seria muito parecido com o que eu tive há alguns anos atrás, porque foi muito positivo, gente, vocês não fazem ideia, assim. Nos traz um sentimento e uma vontade de executar ciência e conhecimento tão grande, porque as pessoas são muito interessadas. Elas vêm de todas as regiões do Brasil, sabe? De todos os tipos de experiência diferente e fazem perguntas e querem saber. Então, a gente vê que, muitas vezes, a falta de acesso mesmo é falta de oportunidade e não é falta de vontade de entender as coisas e de ajudar os projetos. Porque a gente teve ajuda também de pessoas completamente diversas. O crowdfunding, ele é sempre alavancado pelos familiares primeiro, né? Tu faz o crowdfunding, bota o vídeo e fala assim, olha lá, eu tô pedindo dinheirinho lá, hein? Não sei o quê. E aí, a partir disso, começa a criar toda uma estrutura e vai se espalhando por outras pessoas. Eu acho que a mídia também ajudou muito. Mas é muito interessante o quanto a gente ganhou financiamento de pessoas completamente desconexas com tudo, assim. As pessoas chegaram na gente, gostaram do projeto, fizeram várias perguntas e financiaram. Então, foi impressionante, assim. A gente atingiu a meta, né? A gente ensinou e aprendeu muito nesse processo. E aí, como eu falei pra vocês, como que seria esse projeto recebido hoje em dia? E como que a gente faz pra combater as informações, né? Porque eu acho que a gente está com uma crise séria da desinformação que... Bom, a gente sabe bem, assim, né? A última coisa que a gente precisa nesse momento é que os cientistas sejam atacados às universidades públicas ou aquela coisa, ah, não, bota nele porque ele estudou na USP ou coisas desse tipo que a gente tem ouvido que são absurdas, assim. E o desafio é muito grande de como combater a desinformação, né? Eu fico pensando se a gente... Que a gente precisa se organizar de fato e o quanto a gente consegue combater a desinformação levando em consideração essas mídias sociais que são, hoje em dia, principalmente muito vinculadas à propaganda, né? E a quem paga pra vincular a sua própria informação. Então, é um desafio muito grande, assim. Aí, essa questão... Eu queria falar um pouco dessa questão dos estereótipos de gênero, também. Porque, na época, o que que foi interessante, assim? Eu acho que muito... Dava pra sentir plenamente que muito do projeto foi alavancado pela novidade de ser uma mulher cientista que estava aparecendo no vídeo, assim, sabe? Ah, que vai sequenciar genomas e tal. Eu recebi muito esse tipo de comentário. Nossa, uma mulher cientista! Como é que eu posso fazer pra ser cientista? E falando sinceramente que os comentários foram, na maior parte das vezes, grande parte das vezes, super positivos, assim. E de muitas meninas. Eu recebi muitos e-mails de meninas e eu também quero fazer isso. Meninas, eu digo mulheres jovens, né? Assim, crianças. Eu quero fazer isso também. Como é que eu faço pra fazer isso? E coisa e tal. Mas é interessante também o quanto... O quanto a gente é inevitavelmente atingido por um estereótipo de gênero. Assim, o que eu quero dizer com isso? Que como isso impressionou as pessoas, isso alavancou mais e aumentou mais o sucesso do projeto. Então, a gente vive numa sociedade muito complexa mesmo, né? Que é muito... Que é dolorido, assim. Eu posso falar também que teve muita relação com a mídia que eu não achei positiva, assim. Que se referia muito a isso, assim. Ah, você é uma mulher jovem, né? Você acha que o sucesso do projeto tem a ver com isso? Isso, gente, é muito dolorido. A gente trabalha, faz todo o trabalho. Trabalha no laboratório, estuda, aprende. Pra alguém chegar e dizer que o sucesso do projeto tem a ver com o teu gênero, com a tua idade. Isso é uma coisa muito triste, sim. Eu vou te dizer. Embora os problemas de diferença de gênero no Brasil... Tem mulheres que sofrem violências que são muito mais sérias que essa, eu sei. Isso é só uma ponta do iceberg. Mas é só interessante a gente pensar nessa engrenagem que é a gente combater os estereótipos e, ao mesmo tempo, inevitavelmente ser atingida por ele. Mas é por isso mesmo que eu acho que cada vez mais as mulheres cientistas e outros grupos étnicos que estejam fazendo ciência ou trabalhando em áreas em que o estereótipo deles não é colocado lá, né? A gente tem que quebrar isso, falar cada vez mais pra que isso se torne normal, né? Pra que, na verdade, dar o exemplo... Combater os estereótipos pelo exemplo, né? Isso é muito importante, assim. Então, acho que tem que botar a cara mesmo e as pessoas... E a gente, quanto mais a gente vê, mais a gente vai achar aquilo normal e é esse mundo que a gente quer viver, né? O mundo em que a gente não precisa falar sobre estereótipos de gênero mais. E aí, tem essa questão, né? Assim, durante o processo, a gente conversou muito sobre a questão da divulgação científica e eu ouvi e ouço até hoje muito isso, assim. Ah, porque os acadêmicos vivem numa torre de marfim e não falam de ciência com as pessoas e vocês têm que fazer mais isso e tal, eu concordo, eu acho que a gente tem que fazer mais isso, tá? Eu acho que não é necessariamente o papel de todos os cientistas. O que eu quero dizer com isso é que a gente vive numa sociedade super exploratória e parece que a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo e nos dá aquela sensação... É a mesma sociedade do cansaço, né? Nos dá aquela sensação de perdedores se a gente não tá fazendo boa ciência e divulgação ao mesmo tempo. É muito complicado, gente. A história do Brasil, ela é intrincada. O Brasil, ele é muito mais do que fizeram dele até então. Mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Que a gente tem muitos cientistas maravilhosos, a gente tem instituições maravilhosas que produzem saúde, vacina, que estudam biodiversidade, que estudam... que fazem todos os tipos de estudos do mundo, mas a gente tem uma população que foi alienada da sua própria cidadania, né? Então, é muito difícil, assim, que se referencia a ciência muito como se fosse uma coisa do exterior. Então, isso pra dizer o quê? Que a gente precisa de uma base sólida que envolva educação, envolva os cientistas e envolva jornalistas que são especializados em divulgar a ciência também. Então, a divulgação científica, ela vem de toda essa gama junta, né? E não só necessariamente do cientista, que agora tem que ser cientista, super produtivo pra produzir uma coisa que faça sentido, uma coisa boa, né? Não é a ciência de paper, 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 mas... Que coloque uma pedrinha a mais ali no nosso conhecimento e, ao mesmo tempo, faça uma divulgação científica super top. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar disso, respirar fundo e trabalhar pra que a gente tenha essas três coisas juntas, assim. E outra coisa que eu posso falar dessa coisa da mídia, como eu dei várias e várias entrevistas por causa desse projeto, é triste às vezes que, assim, tem muita gente muito boa, tá? Jornalista que vem com todas as perguntas na ponta da língua, estudou todo o tema e ele só quer o teu insight final ali e tal, e faz as perguntas mais que ele não pode responder, né? E tem outros que, assim, ah, o meu chefe falou aqui que era pra eu te ligar, que tu tá trabalhando com um mexilhão aí, como é que é essa história? E aí, assim, tu basicamente tá fazendo o trabalho pra ele, porque tu tem que contar a história inteira e aí depois, assim, e aí sai uma coisa sem paixão e sem, assim, desconexa, porque a pessoa não é necessariamente jornalista de ciência, então é toda uma situação complicada que a gente luta, né? Aí, assim, nesse meio de divulgação científica e fazer ciência ao mesmo tempo. Mas aí, dito isso, gente, a gente tem que fazer o esforço pra mostrar aos brasileiros a ciência brasileira, porque, de novo, a gente é muito mais do que a história do Brasil e alguns historiadores tentaram fazer da gente, né? Como sendo uma sociedade que é corrupta e etc e tal, que não é o caso, assim, o Brasil tem tanta coisa boa e o brasileiro, a gente trabalha em condições, muitas vezes, tão difíceis e a gente, então, assim, contra tudo e contra todos a gente tem que fazer. No mínimo, a gente tem que ser muito claro. Se a gente não faz divulgação científica, a gente tem que ser muito claro sobre o que a gente trabalha, sobre o que a gente tá fazendo na universidade. Saber falar sobre isso é uma forma política de também explicar e dizer, né, que o dinheiro dos impostos tá indo pra isso por causa disso e disso, daquilo. Então, acho que a gente tem que conseguir estar bem letrado em falar sobre isso, é o mínimo que eu acho que qualquer pessoa que tá na universidade deve fazer, tá? E é isso, assim, eu acho que a divulgação científica, se você for e fazer, ela te ajuda a ser muito mais claro e também a ser o melhor cientista, assim. O Mauro, o meu orientador de doutorado, ele não é bem informata, né? Então, ele me aceitou como aluna e eu tive um co-orientador que era bem informata e que, na verdade, fez a parte mais técnica do projeto. Mas o Mauro, eu acho muito legal, assim. Primeiro, ele me deu todo o aval pra fazer o projeto e acreditou na minha possibilidade de fazer o trabalho, o que é muito legal. Mas ele tem essa coisa de... Ele é um bom, ele é muito claro e um bom divulgador e ele me incomodava muito com os slides, com a forma clara, falava, fala de novo, resume mais, essa imagem tá pequena, tira essa imagem, coloca outra imagem. Isso, gente, eu acho que é muito importante, assim. Primeiro porque, assim, a gente tem que primeiro ser muito claro até pros nossos próprios pares. Eu tenho certeza aqui que vocês, várias vezes, já colocaram um gráfico numa apresentação e falaram, pô, eu ia precisar de bem mais tempo pra explicar esse gráfico aqui. Ah, mas eu quero falar sobre isso mesmo assim. Então, eu vou colocar. Só que o que que acontece? Quem tá na plateia não chega porque não tem tempo, porque a palestra é só de 10 minutos e tu não vai conseguir chegar naquilo. Então, assim, a gente tem que fazer o esforço de preparar as apresentações e ver, de fato, o que a gente consegue passar naquele tempo e ser realista pra que a gente possa também respeitar o tempo dos outros que estão nos assistindo, né? Eu acho isso muito importante, sim. Então, eu acho que esse processo todo do crowdfunding, ele me ajudou a ser mais clara, a ser mais concisa, a respeitar mais o tempo dos outros, dos meus pares e das pessoas não cientistas, né? E também a conseguir explicar pras pessoas não cientistas o valor do que a gente faz nas universidades, nos institutos de pesquisa. Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tenho. Gente, então, daí, depois dessa parte da divulgação científica, o que aconteceu, né? Então, o meu trabalho sobre o mexilhão, como eu falei pra vocês, a gente queria estudar o mexilhão dourado pela questão da evolução dos moluscos e do grupo específico, e também porque o Mauro tem esse interesse grande em desenvolver um mexilhão geneticamente modificado ou uma estratégia biológica de controle do mexilhão dourado. Só que o meu trabalho de genômica e de bioinformática estava pronto, estava feito, né? Então, depois disso, a Biobiro e a UFRJ, eles têm vários cientistas de laboratório que estão fazendo, como eu falei, a cultura de célula, tentando fazer gene drives específicos e nada disso é a minha área, né? Então, eu fui e eu queria continuar fazendo uma ciência mais de base, que é realmente estudar genômica evolutiva, que é o que eu gosto, sim. Então, eu escrevi um projeto pra Marie Curie, e o projeto foi aprovado e eu fui fazer um postdoc em Berlim, na Alemanha, no Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, com a ITW. E eu fui, então, estudar genômica de bicho preguiça. Então, um dos primeiros resultados do projeto é o genoma Platinum, o genoma nível cromossômico do coloepus didátilus, da preguiça de dois dedos. Então, as preguiças têm várias coisas muito interessantes, uma delas, por exemplo, é a convergência evolutiva AC Hengen, como é que eu falo isso em português? AC é um quadrúpede invertido, são os únicos quadrúpedes invertidos do mundo. E, na verdade, o bradipus e o coloepus, eles são dois grupos bem distantes de preguiças. Então, eles separaram há 30 milhões de anos e eles estão, na verdade, mais relacionados com preguiças extintas, que eram terrestres e não eram arbolícolas, terrestres e gigantes. Então, é muito, muito provável que, na verdade, esse fenótipo de Hengen e de ser menorzinho e ficar suspenso nas árvores e ter se invertido é uma convergência evolutiva. Uma que um dos autores, zoológos, fala que é uma das mais striking convergent evolutions de mamíferos que a gente tem. Então, assim, óbvio que para estudar a convergência evolutiva eu preciso também de genomas de espécies extintas intermediárias ali para conseguir entender, de fato, a genética da substituição de nucleotídeos e de aminoácidos ali para a gente ver se tem alguma coisa que está, de fato, o que geneticamente e genomicamente está, qual é a arquitetura genômica que faz com que elas ajudem a ter esse fenótipo específico que é muito similar a esses grupos bem distantes. Mas as preguiças têm várias outras questões que elas são também um animal super homeotérmico, né? Que não hiberna, então elas mudam a temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente. Então, isso é... E elas são fascinantes, né? Como vocês imaginam, são os nossos animais. Então, os schenachas que são as preguiças... Gente, falar essas coisas em português é difícil. As preguiças, os anteaters, os... Como é que eu falo? Anteaters e os... Os armadilas são o grupo dos schenachas que... Tatu, né? Tatu, perdão. O grupo dos schenachas que, na verdade, evoluiu na América do Sul, né? Então, eles são... Ou nas Américas. Então, eles são os nossos mamíferos endêmicos daqui. E eu pulei, gente. Aqui só para falar para vocês que o João, agora, é o meu aluno de doutorado. Então, ele é meu... Eu sou co-orientadora junto com o Mauro, agora, do João. E ele está fazendo o genoma plátino do mexilhão. Então, a gente sabe como é, né? A ciência evolui, as tecnologias de sequenciamento evoluem. E agora o João vai acabar com o meu doutorado. E vai destruir o meu genoma rascunho que eu fiz. E vai fazer um novo. E ainda bem, porque eu fiz o meu genoma com Illumina, com as leituras curtas. E tem um monte de erro lá no meio, com certeza. Mas, assim, apesar de que o genoma tem conseguido usar até para encontrar a região promotora de gene e tudo. Então, ele tem conseguido atingir certas regiões promotoras. Eu fiquei feliz, assim. Eu vi que um genoma mesmo em Illumina, se tu quiser fazer um targeting de umas regiões específicas, tu já consegue com as sequências que tu tira de lá. Mas, se tu quer fazer uma coisa que, de fato, que não tenha off-targets, né? Tu tem que conhecer o genoma de uma forma cromossômica mesmo. Então, o João vai estar trabalhando nisso. Você vai passar um tempo comigo lá no Singer. E ele é da UFRJ, do Instituto de Biofísica, e também da Biobiro. Então, e aí, junto com o... Deixa eu ver aqui o tempo. Tá, tem mais dez minutinhos. Nesse do... Quando eu comecei a fazer o genoma da preguiça, como postdoc da Marie Curie, eu me envolvi com esse grupo que chama Vertebrae Genoms Project, que é desse consórcio G10K. Não sei se vocês conhecem, vocês trabalham com plantas, né? Não sei. Então, nós somos pessoas aí do mundo inteiro que se juntaram para fazer os genomas finais, que a gente chama de todos os vertebrados. Porque o nosso chair, né? A pessoa que nos... Que é o chair do nosso grupo é o Eric Jarvis. Ele trabalha com vocal learning birds, né? Os animais... Os pássaros que aprendem a cantar. Então, tem vários pássaros que cantam, mas tem vários que aprendem com os pais, né? Que aprendem um canto novo e fazem cantos novos. Então, ele estuda o aprendizado linguístico e vocal, comparando humanos com vocal learning birds. E o que que acontece? O Eric trabalhava com famílias gênicas específicas e tal. E aí, ele tinha vários genomas e ilumina. E aí, ele começou a ver que tinha muito misassembly, né? Assembly errado e vários genes faltando, ou genes quebrados e tal. Ele se irritou e falou, não, agora que a gente tem pack bio, long reads, a gente vai fazer todos esses pássaros de novo, porque, sinceramente, não dá para trabalhar com essas coisas assim. E aí, coisa vai, coisa vem. Conversou com o Adam, conversou com o Jim Myers, com o Richard Durbin, com todo mundo. E a gente fez um consórcio super grande. E eu entrei no consórcio com a preguiça, primeiramente. E aí, agora eu trabalho no Sanger Institute. Então, o VDP, ele tem três laboratórios no mundo, que é o Sanger Institute, que é o Max Planck Institute in Resden, e a Rockefeller University. Então, qualquer pessoa que queira ser parceira, pode mandar uma amostra de tecido para um desses três centros. e os laboratórios especializados vão extrair o DNA, sequenciar todos os tipos de dados que a gente usa para montar esses genomas Platinum. E esse aqui, esse pessoal que vocês estão vendo aqui, está faltando gente nessa figura, nessa imagem, mas é o grupo de montagem de genomas. E eu estou aqui, ainda está meio atrasado, porque eu estou com o live aqui, mas tudo bem. E a gente se reuniu toda sexta-feira, então a gente... Deixa eu ver se eu tenho uma... Então, aqui a gente tem os nossos primeiros resultados do VDP que estão em um preprint, que agora está submetido. Então, a gente tem, durante maio, agora faz o que? Três anos, a gente testa diferentes pipelines, diferentes formas de fazer base calling, de fazer montagem, scaffolding, etc. para genômica. E esse paper está bem legal, então está lá no BioArchive, vocês podem dar uma olhada. Esse primeiro paper é baseado em diferentes grupos de vertebrados, então a gente queria, na verdade, testar a nossa pipeline de montagem de homos cromossomais com diferentes grupos, né? Porque a gente sabe que o pessoal testa muito software com o humano, humano, humano. Aí tu vai lá, testa o negócio para uma planta, ou para um inseto, ou para alguma outra coisa. Aqui, no caso, é só vertebrada, então não tem inseto. Mas aí as coisas não dão certo, né? Então a gente queria fazer isso mesmo, na verdade, pegar diferentes grupos de vertebrados e testar a nossa pipeline. E esse primeiro doctor release, esse primeiro paper foi dedicado para a Jane, que é um papagaio cacapu, né? Da Nova Zelândia. E não sei se vocês sabem, são os papagaios maiores do mundo que moram na Nova Zelândia. Então geralmente a Nova Zelândia não tem pássaros que voam, né? Porque como eles são uma terra sem mamíferos... Bom, agora tem vários invasores que matam todos os pássaros, mas eles evoluíram voando bem pouquinho, assim. Então a Jane, a gente dedicou esse primeiro doctor release pro Jane, que morreu um dia antes do genoma dela ficar pronto, tadinha. E eles são super ameaçados de extinção, né? Então tem um esquema bem grande lá na Nova Zelândia de preservação dos cacapus. E aí esse paper tem várias coisas legais, tá, gente? Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para mostrar para vocês que, a nível cromossômico, a gente consegue fazer filogenia de vários genes genes across, 430 milhões de anos de evolução. Aqui a gente tem só os mamíferos, então, e aí a gente consegue estudar evolutionary breakpoints que foram encontrados em vários morcegos, tá? E não no Canadian Lynx e no Human aqui, então, bem legal. Vários genes foram perdidos ou sondonizados, então, bem legal. E essa figura aqui nem está no preprinting, estou mostrando para vocês fresh, que está na submissão. A gente montou os cinco cromossomos sexuais do Platypus, tá? Que é esse mamífero que bota o ovo, né? Lá da Austrália. Então, ele tem cinco X's, cinco Y's, a gente montou todos eles, a gente montou todos os cromossomos sexuais dos pássaros, então, é um momento muito exciting para a genômica nesse momento, né? E aí o consórcio que, de fato, me emprega, digamos assim, né? Onde eu sento todos os dias é no Wellcome Sanger Institute, no consórcio que chama Darwin Tree of Life. Tem o site aqui, para vocês darem uma olhada se vocês quiserem. Então, o Wellcome Sanger é a parte do projeto que mais recebe amostras e faz o sequenciamento, montagem e anotação desses genomas, mas a gente tem vários parceiros, né? Pelo Reino Unido e pela Irlanda, então, o Museu de História Natural, vários institutos diferentes, Universidade de Oxford, Cambridge, etc. Então, nós somos vários, nós somos taxonomistas, cientistas de campo, cientistas de laboratório, bioinformatas, biólogos evolutivos, todos juntos nesse projeto para sequenciar todos os eucarióticos, os organismos eucarióticos do Reino Unido e da Irlanda. E a gente tem um primeiro financiamento do Wellcome Trust para sequenciar duas mil espécies nos dois primeiros anos e meio e a gente está trabalhando muito. Então, porque, o que a gente quer, né? A gente quer sequenciar tudo para poder fazer todos os estudos possíveis de evolução que a gente realmente, para a gente ter todos os taxa necessários para que a gente de verdade enfira função, enfira, para que a gente consiga entender todas as bases, posições que são preservadas, para que a gente entenda de fato e consiga estudar a estrutura e a evolução dos genomas de forma muito mais... muito mais... Ai, gente, as palavras em português... Muito mais sérias, assim, do que só as especulações, muitas especulações que muitas vezes a gente faz, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês rapidinho em que momento que a gente está da genômica, né? Então, esse aqui é a primeira versão do Genoma Humano, tá? De 2001. Esse é um slide do meu colaborador, do Adam. E se a gente olhar aqui o cariótico do Genoma Humano, cada vez que muda de cinza para preto aqui, é um gap que tem no assembly, tá? Então, a gente tem cada cromossomo e quando está branco é porque aquela região é completamente não-assemblada, não existia naquela versão. Então, em 2001, a gente consegue ver que a gente tinha many, many gaps, muitos, muitos buracos e várias regiões do genoma que não tinham sido montadas, né? Promoção X aqui, olha quantos gaps que a gente tinha. Então, a gente sequençou a primeira versão do Genoma Humano, que foi o começo do fim, né? E hoje, então, essa aqui é uma versão de 2019, que não é a última, tá? Do grupo do Adam, que faz parte do VDP também, que foi assemblada, montada com o algoritmo que se chama Canu e com leituras de Pack Bio que são de alta qualidade, que a gente chama de Hi-Fi, né? E se vocês olharem aqui, onde não tem mais nenhuma transição entre cinza e preto, significa que não tem nenhum gap, tá? Não tem nenhum buraco. Então, olha a diferença, olha o cromoção X, o cromoção X está inteiro montado. Então, tem só alguns braços de cromoções aqui que tem que... O grafo do Assemble é muito difícil de fazer o disentanglement. Então, nessa versão de 2019, eles não conseguiram finalizar, mas... Ah, aqui é o cromoção X, então tem um paper sobre o cromoção X inteiro também. E agora, o grupo do Adam... Gente, tem uma coisa verde aqui. O grupo do Adam liberou o genoma completo T2T, que a gente chama, que é telomir to telomir, sem nenhum gap, tá? Então, todos... O genoma humano está finalmente completo. Está vindo um preprint logo aí, mas vocês podem encontrar o genoma, já está disponível aí. Então, ele vai ser o que vai substituir o 38, né? Que a gente usa bastante no NCBI. Então, é um momento muito, muito entusiasta, exciting da genômica, porque a gente tem tecnologias que nos possibilitam finalizar genomas mesmo, né? Um dos maiores desafios da genômica no momento é o quê? A amostra, porque tem várias espécies em extinção, várias espécies em áreas violentas ou em áreas inatingíveis. A gente, no Brasil, sabe muito bem disso, né? Então, na verdade, hoje em dia, o desafio é muito mais de sample collection, de coleta de amostra, do que é de sequenciamento em si, eu diria. Tá, então aqui está o endereço do genoma humano completo. E o Darwin Tree of Life, então, eu quero mostrar para vocês um resultadinho que tem a ver, muito a ver com isso que eu estou falando sobre a gente estar num momento muito legal. Essa aqui é uma mariposa super pink, né? E eu não sei, se vocês não estiverem muito familiarizados com esse gráfico, isso aqui é um heat map de Hi-C, que são leituras e lúmina que são sequenciadas à estrutura tridimensional do DNA. O que importa aqui é que cada um desses quadradinhos aqui é um cromossomo. E se nós estivéssemos vendo vermelhos fora da diagonal, seriam possibilidades de partes do genoma que estão misassembled, que estão assembladas de forma errada. Como a gente consegue ver isso aqui, gente, saiu completamente da máquina sem ter nenhuma curadoria manual, tá? E o genoma foi basicamente completamente assemblado com o PEC-Bio e Hi-C em nível cromossômico sem nenhuma intervenção manual. Então, a gente está realmente num momento muito, muito excitante da genômica que vai nos possibilitar fazer, na verdade, agora um dos outros desafios que a gente tem é fazer esses alinhamentos de tácticas muito distantes filogeneticamente um dos outros, né? Porque vai ter muitos breakpoints entre cromossomos, muito rearranjo. e é um problema computacional gigantesco também lidar com isso. Aqui só para mostrar para vocês alguns dos Lepidopteras que são mariposas e borboletas, né? E mostrar uma das métricas que a gente usa em genômica que é o N50 e mostrar em comparação a Lepidopteras que foram assemblados ou montados com Illumina, tá? Então, nesse database que chama LapBase. Então, assim, a galera trabalhou anos em vários genomas de Lepidopteras diferentes e se tu ver aqui o tamanho do genoma e o N50 em comparação com os nossos do Tree of Life a gente tem N50 muito maiores significa que os genomas são muito mais contigos então é uma revolução mesmo, tá? E todos os dados do Darwin Tree of Life eles vão ser abertos então a gente produz dados para que nós possamos fazer os estudos evolutivos para que vocês possam fazer para que qualquer pessoa no mundo possa fazer então os genomas vão ser disponibilizados nesses Rapid Genome Nodes para que todo mundo possa usar e vão estar disponíveis nos bancos de dados então é ciência genômica para todo mundo, né? E por que, né, gente? Por que a gente está nesse momento de sequenciar todos os genomas do mundo? Por causa disso porque nada em biologia faz sentido se não exceto a luz da evolução e eu acho que, assim depois que a gente sequenciou a primeira versão do genoma humano a gente tinha várias ideias, né? É muito interessante ver os papers do começo dos anos 2000 ali que o pessoal falava ah, o genoma humano provavelmente tem 120 mil genes porque a gente achava que o fato, né, de a gente ser mais derivado tinha a ver com o fato de que nós tínhamos mais genes e tal então muitas coisas a gente aprendeu de lá para cá que hoje a gente a gente considera como um knowledge a gente considera conhecimento comum eu acho que a gente não se dá muita conta de, por exemplo do paradoxo do valor C que a gente hoje sabe que o tamanho do genoma não tem necessariamente a ver com quanto aquela espécie é derivada com a complexidade com quão recente aquela espécie é na evolução ou não então tem espécies que são super recentes que tem genomas pequenas espécies que são super mais de taxons gente, é sempre difícil falar isso enfim, mais antigas que tem genomas longos e etc não existe uma relação entre quão recente uma espécie é na evolução com o tamanho do seu genoma e a gente aprender o que? que os mecanismos da diversidade tem muito a ver com, na verdade com como a gente expressa aquela informação que está no genoma e não necessariamente com o fato de que, sei lá o livro da vida dos seres humanos tem muito mais genes que não estão nas outras espécies é a forma com que a gente faz toda a expressão daquela informação então tudo isso nos parece muito corriqueiro hoje em dia mas ele foi descoberto nesse tempo todo em que a genômica tem sido desenvolvida e agora a gente está num momento em que a gente pode dar o passo seguinte que é então ter vários taxas diferentes para que a gente possa chegar a conclusões ainda mais robustas nas nossas análises evolutivas e todos esses projetos então o VGP o Darwin Tree of Life estão dentro de um consórcio maior que chama Earth Biogenome Project então a gente nós estamos todos interligados porque a gente quer realmente sequenciar o mundo inteiro e eu na minha na minha luta também continuada por inclusão e diversidade eu vou eu estou liderando agora junto com uma colega criando um comitê no Earth Biogenome Project de Diversity and Inclusion então a ideia aqui gente de inclusão e diversidade é que a gente tenha projetos de sequenciamento de genômicas de estudo da biodiversidade nas diferentes áreas do globo e que a diversidade e a inclusão seja de acordo com a região específica então numa região que uma espécie específica um grupo específico é muito importante para a agricultura para a alimentação e coisa e tal a gente vai tentar ajudar os cientistas daquela região a explorar a genômica daquele grupo específico então a diversidade e a inclusão ela não é só de gênero de fenótipo ela tem a ver com as necessidades de cada região em cada momento então eu também quero deixar aqui falar para vocês que a gente está criando esse comitê e a gente vai precisar de membros para esse comitê e eu quero se vocês tiverem ideias opiniões de pessoas no Brasil que são que seriam importantes e que possam fazer parte desse comitê por favor me avisem porque a gente está querendo agora criar um comitê para que a gente possa levar e fazer essa ciência genômica ser o mais inclusiva possível e também em relação a como que se faz o sampling a coleta de amostras para que os países que têm mais ricos e que têm mais dinheiro e possibilidades não tenha uma recolonização novamente para que a gente na verdade inclua em todos os países nessa empreitada genômica e é isso né gente eu acho que eu sonho com um Brasil que que a gente de fato use a diversidade use a diversidade que a gente explore a diversidade como a galinha dos ovos de ouro e não só no sentido do que o estudo da biodiversidade pode trazer com biotecnologia eu particularmente Marcela acho que o conhecimento por si se justifica essa é a minha a minha opinião mas o estudo da biodiversidade por exemplo eu fico pensando na mata atlântica na mata amazônica ele criaria se a gente criasse várias universidades vários centros de pesquisa ele cria uma cadeia produtiva tão grande e complexa só 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 se a gente quisesse estudar a nossa biodiversidade que já é já promove muito mais economia do que uma extração é uma extração que é irregular que não paga impostos e que nos deixam um legado só de destruição de catástrofe para o futuro então eu realmente sonho que a gente possa no Brasil explorar a biodiversidade a gente possa se orgulhar da nossa biodiversidade se envolver com ela e obviamente pensar muito na necessidade das pessoas que moram próximas das florestas que estão entrobrecidas e como que a gente pode fazer enriquecer a vida delas com uma cadeia produtiva e de conhecimento que envolva a biodiversidade falei demais falei demais já estou terminando então muito obrigada eu tenho que agradecer a todo mundo com quem eu trabalho no Darwin Tree of Life no Sanger eu tenho que agradecer a Camila então a Camila foi minha orientadora minha colega do meu pós-doc em Berlim o Dean Myers que financiou uma parte do Genoma da Preguiça porque só o dinheiro que eu tinha não dava tenho que agradecer o Mauro Chico que foi meu co-orientador no doutorado o Alcir que foi meu orientador de iniciação científica em Floripa que foi ótimo todo o pessoal do MVP do BGP com quem eu trabalho e vocês por estarem me ouvindo aqui por 47 minutos muito obrigada gente a gente que agradece Marcelo muito obrigada foi excelente a palestra eu particularmente adorei e a gente já tem pergunta aqui eu também tenho pergunta mas vou deixar para depois a Marília de Cibonatela está perguntando se esse consórcio desenvolve também o sequenciamento de micro-organismos o Earth Biogenome Project sim o Darwin Tree of Life a gente vai sequenciar sabe a gente está sequenciando porque assim a gente usa esses dados de PecBio também e por exemplo tem várias borboletas que tem simbionte o Volbachia então a gente está tirando esses micro-organismos também desses genomas inteiros dessas espécies então sim e vai ter também protista vai ter tudo isso e o Earth Biogenome Project é para sequenciar tudo né só que o Earth Biogenome Project ele é mais de uma umbrella que na verdade coordena todos os projetos menores que estão dentro dele então não tem uma iniciativa necessariamente organizada ela é mais organizada das outras iniciativas muito legal e se empolga metagenoma também estudos de imprensa não no Darren ou no VDP não eu só se quiser colocar minhas perguntas está aberto eu queria saber você falou um pouquinho do TED Fellow e da palestra isso é vinculado todo mundo que faz palestra é um TED Fellow ou são duas coisas separadas? não, não são duas coisas separadas então o TED eles convidam as pessoas que eles acham que vão ter uma mensagem específica para aquele ano para dar palestra essas pessoas geralmente falam de 15 a 20 minutos então esses são os TED Talkers e aí eles têm uma Fellowship que é tipo os TEDs Mirins digamos que seriam pessoas jovens que estão fazendo algum trabalho que eles acham relevante nesse sentido e aí eles selecionam as pessoas e as nossas Talks são de 5 minutos então elas estão menorezinhas nem todo mundo que dá uma palestra no TED é TED Fellow é diferente e a minha palestra é horrível assim eu acho enfim a gente amadurece com o tempo eu estava nervosa mas está lá está lá no YouTube se vocês quiserem dar uma olhada e assim eu tenho que dar outras no futuro como TED Fellow também mas eu estou esperando os resultados específicos para poder falar eu acho que eu acho que assim é outra coisa da divulgação científica eu acho que a gente tem um momento para falar de coisas específicas então por exemplo eu não acho que eu seja a pessoa mais indicada para falar sobre COVID então eu acho que tem outras pessoas para falar sobre isso mas eu acho que está na hora de a gente falar também sobre perda da biodiversidade né então tudo que a gente está sofrendo e a escalada o antropoceno não diminuiu por causa da COVID infelizmente né então acho que tem momentos diferentes eu vou preparar uma TED Talk sobre certas coisas específicas nos próximos anos eu vi sua palestra lá achei excelente eu recomendo mas eu acho que deve ser igual código né gente no dia seguinte já acha que pode fazer melhor e outra pergunta que eu tinha para você eu trabalho com pacote de construção de mapa de ligação e às vezes eu recebo algumas perguntas de pessoas que estão tentando usar o mapa de ligação para fazer montagem de genoma é uma coisa que vocês fazem ou as novas tecnologias permitem você não precisa mais usar isso a gente usa 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 uma olhada porque uma das coisas que a gente mais notou é que o a gente usa coincide com o cariótipo então foi uma discussão tremenda porque a gente tem vários cientistas sêniores no grupo também que fazem fish cariótipo há muito tempo e eles ficavam mas como pode e se tu vê é exatamente igual então tem um grupo de curadoria de genomas que fez desde o zebrafish e do mouse e do human eles trabalham curando genomas desde todos os tipos de sequenciamento desde senha depois de 404 e eles estão trabalhando com esses dados e eles falam é o melhor dado que tem para montar para montar uns inteiros porque o high-sea ele corresponde ao cariótipo então a gente usa o high-sea direto que é assim tu tem basicamente a estrutura 3D da cromatina e tu consegue mais ou menos controlar essa imagem e sequenciar como ilumina e aí tu basicamente como tu tem informação em ilumina de várias regiões distantes o cromossomo tu consegue montar os seus scaffolds em cromossomo que correspondem ao cariótipo então a gente usa muito mais high-sea hoje em dia do que qualquer mapa de ligação muito legal amanhã já vai ser diferente bem fale eu não sei se eu me perdi aqui no chat eu tenho uma pergunta Marcela é muito legal a gente viu o seu vídeo então você acabou sendo uma pioneira em divulgação científica e nesse ano a gente está vendo muito congresso em que os pôsteres são vídeos e quais seriam as suas dicas para passar uma boa mensagem sabe é complicado como você estruturar a melhor maneira de você apresentar o seu trabalho depende do do público acho que isso é essencial para o qual público está falando está falando em uma conferência ou está falando para um público não científico assim de uma certa se o público for não científico tem a coisa do let it go dos detalhes que é assim eu acho assim são duas questões não subestime a pessoa que está te ouvindo também porque ela não é uma criança e tu não tem que subestimar mas ao mesmo tempo as pessoas vão considerar que tu é um especialista naquilo e vão acreditar no que tu está dizendo então tu não precisa mostrar todas as estatísticas todas as réplicas e todos os que tu fez porque as pessoas confiam naquilo então tu também tem essa responsabilidade então é difícil falar como é que tu faz para fazer um bom vídeo eu acho que tem a ver escreve um script e testa tem a ver com o tempo sempre que tu testa apresentação e vídeos e palestras tu começa a encontrar várias inconsistências mostra para um amigo dependendo da audiência para a pessoa e aí assim já tem umas duas três perguntas chave que é o que a mensagem tu quer passar é aquilo se a pessoa conseguir responder aquelas perguntas é porque o vídeo está bom se não tu tenta entender exatamente o que está faltando ali então eu acho que tempo dedicar tempo é uma coisa que é importante e como eu falei tempo é tudo que a gente tem na vida gente então as pessoas que vão estar te ouvindo também merecem ser respeitadas e merecem que te empregue algum tempo para fazer aquilo ser o mais claro possível então essas são algumas dicas que eu daria eu acho tá certo Marcelo obrigado professor Matheus eu vi que você abriu o microfone se o senhor gostaria de falar obrigado Fernando Marcelo obrigado aí pela sua apresentação eu imagino algumas coisas que você já enfrentou com o pessoal da mídia só quem enfrentou repórter despreparado sabe o que é mas não é isso que eu quero abordar eu queria uma abordagem mais científica vocês estão sequenciando um monte de coisa como é que vocês estão tratando sequências repetitivas explico porque eu sou da turma que trabalha com o outro lado o pessoal que trabalha do lado dos genes eu trabalho do lado das sequências repetitivas o pessoal trabalha do lado do que nós já sabemos que funciona eu trabalho do lado daquilo que a gente ainda não sabe como funciona como que vocês estão tratando isso dentro dos sequenciamentos que vocês estão fazendo vocês estão filtrando essas sequências e ficando só com aquilo que a gente entende como genes ou vocês estão considerando isso como um todo até mesmo porque as tecnologias de sequenciamento elas estão permitindo que a gente avance para dentro dessas sequências repetitivas como que vocês estão tratando isso dentro desses projetos Matheus a gente faz o genoma inteirinho tudo essas novas tecnologias elas possibilitam isso completamente assim então se tu faz PEC-Bio ou Nanopore então o Nanopore mesmo ele como ele é uma mudança na membrana lá ele não depende nem de DNA polimerase nem de líquido no poço nem nada ele só é limitado pelo tamanho da molécula que tu está colocando lá então ele é muito mais limitado pelo extração do DNA em si e o PEC-Bio é outra sequência agora a gente tem essas PEC-Bio Hi-Fis que elas dão várias voltas na mesma molécula e tu tem uma alta qualidade então assim os insertos do PEC-Bio Hi-Fi são um pouco mais curtos do que o outro PEC-Bio CLR que é uma single pass então tu pode sequenciar um bem longo só que vai ter vários erros o PEC-Bio Hi-Fi é um pouco mais curto só porque o Adam e a gente a gente tem visto que até genomas complexos com várias repetições longas se tu tiver um inserto uma sequência que vai de 15 mil para de base a 20 mil a gente consegue montar essas repeats muito bem porque então se tu tiver um retrotransposon uma coisa que seja muito longa que vai ser difícil de montar então esse paper do cromoção X o cromoção X ele é todo repetição ele é muito muito repetitivo o que eles fizeram foi basicamente sequenciar um monte de PEC-Bio então eles tem vários contigos e eles fizeram uma super ultra long nanopore read então eles tinham uma cell line lá e aí assim que eles ficaram sequenciando 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 até conseguir uma bem longa então isso o que acontece é difícil para material que é espécie que a gente não tem muita amostra certas coisas são difíceis para certos grupos mas eles sequenciaram uma ultra long nanopore e eles colocaram os contigos de PEC-Bio no topo então ancoraram e o cromoção X está inteiro sequenciado então todos esses genomas que a gente produz que a gente fala que é cromoção level eles têm as repetições tem alguns softwares que a gente usa para ver o quão bem essas repetições estão montadas e a gente vê o quanto elas estão comprimidas e tal em áreas específicas é óbvio que os erros eles ainda estão nas repetições então em telômeros e centrômeros mas assim não se compara a nada do que se via no passado eles estão assim quase inteiramente montados e tu consegue fazer análise de famílias gênicas de famílias de repetições e tudo mais com esses genomas hoje em dia é tanto que antes a gente a gente tinha uma brincadeira interna nossa que era assim sequenciaram o genoma completo vírgula né é completo vírgula centrômeros heterocromatinas né porque não tinha como fazer isso e como é que vocês olham esses dados o interesse de vocês ainda tem sido exclusivamente gênico ou vocês têm olhado essa outra fração tá e só pra não alongar acho que o pessoal tem mais pergunta só pra terminar com uma brincadeira eu tenho trabalhado com com Hi-C Hi-5 lá no laboratório pra montagem de genoma né e realmente ajuda bastante né mas ó vê o cromossomo ainda mais mais bonito viu do que aquele gráfico é não eu entendo isso eu entendo essa parte e essa foi uma das grandes questões do nosso paper nossa você não faz ideia a gente escreveu pra escrever um parágrafo deu uma briga não mas não cariote é importante mas o Hi-C é a mesma coisa não é olha foi complicado mas então os diferentes consórcios têm diferentes grupos então a gente tem assembly team a gente tem annotation team e a gente tem ortólogos gente que faz análise de ortólogos gente que faz análise de cromoção B gente que faz análise de áreas repetitivas então e como eu faço assim o VGP ele tem um embargo então assim alguns genomas não podem ser usados enquanto a publicação principal não sair mas o Darring Tree of Life todos os genomas já estão livres porque a gente vai fazer esses genome notes e o pessoal pode começar a fazer ciência no topo deles que quiser mas assim a gente tem grupos na Universidade de Oxford e eu também estou envolvida e em Cambridge que a gente tem grupo de filogenética então a gente está pegando todos esses genomas previsendo genes e fazendo uns grupos ortólogos específicos e a gente vai liberar isso para as pessoas e aí tem um outro grupo que trabalha com repetição então tudo está sendo estudado é a ideia mesmo e tem grupos diversos estudando tudo mas como os genomas estão livres todo mundo pode fazer sabe não precisa estar necessariamente dentro do grupo a gente tem mais três, quatro perguntas Marcela se não tiver problema não, claro deixa eu só ver aqui uma pergunta da Maria Bonantelli Marcela na sua opinião depois de cruzar a fronteira dos genomas completos dos animais qual seria o próximo passo? então a gente no Darwin Field of Life a gente vai fazer planta vai fazer tudo tudo que é eucarioto a gente tem olha olha vocês não fazem ideia a gente está a gente tem uma pipeline que está funcionando super bem para a Lepidoptera né então as borboletas e as mariposas elas tem um tamanho aí entre 300 milhões e 600 milhões de pares de base e elas tem elas são elas tem promossomos acrocêntricos então tem pouca repetição então funciona brilliantly assim eu coloco lá sai tudo pronto promoção pronta gente começa a pegar planta começa a pegar outras coisas agora estou fazendo um deer vou fazer uma estrela do mar também e a pipeline não funciona igual então assim vai ser o Darwin Tree of Life a gente vai estar facing a gente vai estar pegando bem esse challenge aí de fazer várias plantas também específicas diferentes e isso assim vai dar pau em vários contadores porque tem várias as Sun Tools não funcionam com cromossomos super largos ou se tiver poliploidia então eu acho assim gente tem trabalho para todos nós para o resto da nossa vida e para os nossos filhos porque tem muita coisa para a gente fazer então eu acho que os desafios os desafios são conseguir as amostras os desafios são os genomas poliploides os desafios são os algoritmos de bioinformática para montar esses genomas poliploides e como eu falei se a gente quer de fato fazer filogenia de vários táxis super distantes uns dos outros eles não vão ser muito eles não vão ser muito similares então a gente vai ter que fazer esses cactus alignments esses multiple sequence alignments que vão poder considerar vários breaking points e como é que a gente vai envolver todos esses genomas em alinhamentos específicos para a gente tentar ver as bases que são conservadas intactas que são milhões de anos tudo isso ainda está em desenvolvimento então tem muito trabalho para todos nós legal muito bom Marcela e aí uma pergunta do Renato como que você costuma explicar bioinformática para leigos o que é bioinformática para leigos ai gente é tão engraçado isso né porque o que você faz eu sou bioinformática ah informática daí eu falo assim não eu sou bióloga e trabalho com genoma genoma sabe DNA DNA é DNA no computador porque o que a gente faz é que o DNA são milhões de letrinhas a CTG então a gente passa essa informação de física para digital e eu fico lá montando a história das espécies de forma digital então eu sou uma bióloga de computador é isso que eu falo para as pessoas muito legal tem uma pergunta da Jaqueline ela te parabeniza pela palestra e ela te pergunta se existe algum curso que você consideraria para quem pretende trabalhar com montagem de genoma e tem o conhecimento teórico de genética de populações mas não com montagem ui gente acabei de dar um curso desse vê aí eu vou até colocar aqui é coloquei um chat dá uma olhada nesse Fisalia Courses só que tem que pagar né assim agora eu diria que é Fisalia não Fisalis tá Fisalia eu dei um curso de montagem montagem de genomas eucarióticos agora uma semana então é uma imersão de uma semana a gente abre uma máquina na Amazon cada pessoa tem o seu user e vai fazer todo o processo individualmente depois a gente divide as pessoas nos grupos e tal então é bem legal assim e tem muito material online né gente assim agora de fato esse curso é bem legal diria eu investiria nesse curso Obrigado Marcela e a gente tem uma última pergunta do Gustavo acho que o Gustavo quer abrir o microfone Gustavo opa vou abrir aqui primeiro Marcela parabéns pela palestra viu muito inspiradora acho que pra todos nós aqui na pós-graduação né eu queria saber você falou que nós estamos numa fase muito interessante da genômica comparativa mas eu acho que de maneira geral nas ciências ômicas né e eu queria perguntar se você vislumbra no futuro alguma iniciativa não só apenas com genômica mas tentando integrar todas as ciências ômicas nessa escala global né que vocês estão fazendo nossa isso é de fato um segundo passo né e a gente precisa mesmo de análise de metilação e epigenética tanta coisa relacionada né certamente certamente tá aí tá aí um grande desafio que eu acho que a gente tem que de fato enfrentar porque de novo o genoma não é só sequência né de todas as interações no genoma que estão de fato relacionadas com como que o que nos faz as diferentes espécies e os diferentes fenótipos né nossa muito legal a gente tem que fazer isso mesmo obrigado bom pessoal alguém tem mais alguma pergunta quiser abrir o microfone eu tenho mais uma pergunta mas não sei se tudo bem não sei se tá cansado eu vi que você comentou sobre montagem de genoma poliploide eu queria saber se vocês já enfrentaram realmente isso e quais são as ferramentas que vocês estão usando é isso aí pra dar uma olhada no pessoal do Erlam Institute porque o Bernardo tá lá no Erlam que tá fazendo mais isso eu ainda não fiz então mas vou fazer em breve podemos conversar em breve então não posso te falar muito o que eles estão fazendo o que eu sei o que o Bernardo faz é que assim ele desistiu de montar contíguos ele ele faz tudo no grafo assim então ele tem um grafo que tem um parque específico né então aqui é é sequência é condizente pra todos os três os três promossomos digamos né que são daquela região e aí aqui tem uma possibilidade de pra cá pra cá pra cá tipo ele deixa no grafo e ele fala ó essa sequência tem essa aqui tem essa variante essa e essa e aí ele tá com um programa lá ele tá fazendo um código pra isso na verdade pra que tu consiga fazer isso pegar a parte que é comum e pegar as variantes e tal então o Bernardo nem trabalha mais com contígui nada assim ele não tem um arquivo fácil ele tem grafos e ele fica mexendo nos grafos dele lá mas ainda nada publicado assim então ainda tá tudo meio em aberto sabe é pra gente vai ser muito importante aliás montagem de nome é o início pra muita coisa né a gente trabalha com tecnologia de marcador e faz muita diferença quando a espécie tem um genoma contado isso é encadeia todo o resto da análise fica com melhor qualidade se o genoma tá com boa qualidade mas muito obrigada pela parte de novo Adina eu vou colocar meu e-mail aqui pessoal quem quiser comentar sobre qualquer coisa pode me escrever eu amo o Brasil muito sou muito brasileira eu quero que a gente sempre colabore e sempre trabalhe junto porque a ciência é uma coisa universal o conhecimento é algo que tem para todas as pessoas em todas as nações então vamos aí vamos colaborar eu gostei também muito da sua fala sobre estereótipo de gênero e a minha última pergunta prometo é se você vê alguma diferença em relação a isso entre os países que você passou entre cidades do Brasil que eu morei muito também e entre países eu gostava muito da Alemanha porque era tão bom porque assim o negócio não tá certo não eu adorava não tinha não tinha que quebrar não tinha que quebrar um gelo primeiro antes de começar a falar era muito bom eu gostava bastante e na Inglaterra é bem parecido também eu acho que a gente tem enfim é complicado eu acho que no Brasil tem se confunde muito a coisa pessoal com a coisa do trabalho e enfim a gente conhece bem a cultura que a gente embora seja uma cultura muito bonita e legal de acolhimento ela pode ser bem problemática para mulheres em áreas que são mais dominadas por homens assim né então sim senti bastante diferença e assim infelizmente tenho que dizer por enquanto que eu me sinto mais confortável trabalhando no exterior isso não quer dizer que o exterior seja melhor para o Brasil nunca é só uma coisa obrigado a gente posso fazer uma pergunta pode fazer Marcelo parabéns pela apresentação eu gostei também você falou de gênero eu achei interessante essa questão de diversidade já que você tocou nesse assunto mais humano da ciência aproveitando também um pouco relacionado eu estou curioso para saber um pouquinho de vocês em relação a reprodutibilidade a gestão de dados documentação de código documentação de métodos que são realizados como que funciona ou qual que é a visão de vocês em relação a isso porque uma das coisas que falta é melhorar a questão de reprodutibilidade então na imagem informática há uma tendência de melhorar a documentação tem até agora o plano de gestão da papessa dos dados que é bem importante bem interessante para a gente queria saber um pouquinho de vocês de iniciativas nesse sentido é bem interessante isso que eu estou falando porque assim em experiência pessoal mesmo eu sou bióloga e fui virar bioinformática com o tempo então é bem aquela coisa a gente vê os códigos que a gente escreveu como a gente tentou documentar dá uma vontade de chorar e ver que não mas faz parte do processo de aprendizado e como a bioinformática tem muito isso e código aberto então tem pouca pouca iniciativa assim acho que menos do que a gente necessitaria iniciativa da questão da reprodutibilidade de fato isso é uma questão interessante assim a gente agora para o paper do VDP a gente colocou todas as métricas a forma como a gente está calculando por exemplo QV qualidade para o par de base que é uma coisa específica a gente colocou tudo no GitHub como o Darwin Tree of Life a gente tem mais uma interessante isso a gente tem mais uma várias formas de cuidar assim de fazer o check da qualidade das coisas interna mas como ela vai ser colocada nos papers e fora mesmo é uma questão a ser pensada assim pois é é complicado de fato mesmo eu acho que a gente está querendo colocar todas as nossas pipelines em Nextflow tem muita gente que usa Snakemake mas a gente quer fazer da forma mais smooth possível e tem a galera do VDP que está começando a fazer código em WDL também que é justamente isso para poder exportar pipeline para qualquer ambiente específico a gente não fez isso ainda é interessante então estamos por fazer mas incentivo todos vocês a fazerem bom Marcela só queria te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite pela brilhante para a Lestra muito obrigado esperamos contar com você em próximas atividades foi muito bom pessoal por hoje vamos finalizando por aqui fica o convite para quem quiser participar do seminário da semana que vem sexta-feira às quatro horas novamente o Fernando só para corrigir na verdade semana que vem nós vamos fazer as quarta-feira vai ser na quarta-feira o seminário tá bom mas eu vou mandar um e-mail explicando certinho tá bom pessoal valeu tchau gente valeu obrigadão tchau tchau